Na próxima sexta-feira comemora-se o Dia Mundial da Alimentação. A Altomino TV saiu à rua e foi conhecer os hábitos alimentares dos limianos. Quantas refeições costuma fazer por dia? Cinco. E o que costuma comer às principais refeições, por exemplo, ao pequeno almoço? O pequeno almoço é pão e leite. Às vezes sumo. E depois, à meia da manhã, um iogurte. Ou um pão com cereais. E fritos? Não fazem parte das suas escolhas? Fritos não. Nós fazemos uma boa sopa com legumes e tentamos sempre fazer uma comida saudável. Evitamos, e o mais variado possível, evitamos muitos fritos e é isso o essencial. Fazemos muitos hidratos de carbono e fazemos um lanche muito variado, sempre com a variedade de iogurte, sumo, leite, sempre muito variado. Faço entre 5 a 6 refeições por dia. Normalmente como sempre de 2 em 2 horas ou 3 em 3. Tenho que cuidar na alimentação porque como sempre coisas saudáveis, para ganhar massa muscular tipo. A minha alimentação baseia-se em frango, arroz, seco, ovos, muitas claras e massa. Acho que cada vez mais as pessoas se preocupam um bocadinho com a alimentação, principalmente com a parte da composição corporal, ok? Que isso vem demasiado relacionado com, principalmente pela parte da estética, da relação da massa gorda. Ultimamente isso vem sendo acrescido, principalmente também com a parte do crescimento exponencial do número de ginásios. Não só aqui em Ponto Lima, mas na região de Portugal, por todo o mundo isso tem crescido bastante. Cada treino tem um objetivo diferente e cada vez mais as pessoas procuram um treino que corresponde efetivamente aos seus objetivos. Portanto, isso é um acréscimo à nossa responsabilidade para conseguir direcionar o mais possível e personalizar o melhor possível cada treino em função dos objetivos das pessoas. O Dia Mundial da Alimentação tem este ano como tema Proteção Social e Agricultura, quebrando o ciclo da pobreza rural. Nós temos já uma dificuldade para fazer com que as pessoas percebam que precisam de ajuda, perceber que tipo de alimentação é que fazem, se cumprem, porque é que não cumprem. E tem a ver também com os recursos económicos que têm para adquirir alimentos, se calhar mais saudáveis e menos saudáveis, dependendo da pessoa e da cultura que a pessoa tem. Na CPCJ nós temos várias famílias com problemas para a aquisição de alimentos e recorremos a campanhas a nível do Conselho e as instituições do Conselho. O Dia Mundial da Alimentação celebra-se, como sabemos, anualmente no dia 16 de outubro. Esta data assinala o Dia da Fundação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e para a Agricultura. Neste ano, o tema do Dia Mundial da Alimentação é Proteção Social e Agricultura, quebrando o ciclo da pobreza rural. A celebração deste dia tem como objetivos principais alertar para a problemática da fome, da pobreza e da desnutrição no mundo, e também alertar para a necessidade da produção alimentar e reforçar a necessidade de parcerias a vários níveis. Reforçar também a cooperação económica e técnica entre países em desenvolvimento. Pretende-se também, durante este ano, promover a transferência de tecnologias para os países em desenvolvimento, que nos parece aquilo que é mais relevante. Claro que não é novidade que uma alimentação saudável e equilibrada é um dos pilares bases para manter e melhorar a nossa saúde. Se, por um lado, temos situações de subnutrição, resultantes do acesso inadequado e de deficitar a alimentação, pessoas que realmente não têm o que comer, por outro lado, existem as doenças crónicas, que, não transmissíveis, são o reflexo dos excessos da sociedade. É por isso que o Dia Mundial da Alimentação é o momento para a sociedade refletir muito sobre o impacto que a alimentação tem na promoção da saúde e na prevenção e tratamento da doença, sobretudo e muito exclusivamente este ano, a incidência sobre a obesidade infantil e o seu diagnóstico precoce e o seu encaminhamento precoce para um tratamento eficaz. Importante relembrar, tendo em conta a temática deste dia, que, na segunda-feira passada, Angus Ditton recebeu o Prémio Nobel da Economia pela sua análise ao consumo, pobreza e bem-estar no mundo.